Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e ó, não vai se esquecer, já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho pra você receber as notificações em primeira mão e entra também aqui na descrição que vai ter o meu canal lá no Telegram, beleza? Que daí vocês vão receber tudo em primeira mão aí pra vocês terem notícia bem fresquinha. E hoje eu vou falar de mais um fato aí que não é da Oi, né? É o que? Que a Ibovespa renovou a máxima histórica dela e fechou aí acima de 107 mil pontos antes da Previdência, né? Lembrando também que o dólar caiu 1,3%. Então vamos ressaltar aqui, como a Ibovespa fechou em alto, ultrapassando 107 mil pontos, pela primeira vez na história, os principais drivers para o recorde aí foram o quê? As aprovações da reforma da Previdência em segundo turno, que tá ocorrendo hoje, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aí do Senado e do Acordo também do Brexit do Parlamento Britânico por 329 a 299 votos. O plenário, então, do Senado está atualmente reunido pra votar em segundo turno a proposta aí de emenda à Constituição, que altera as regras de aposentadoria dos trabalhadores. A princípio, o índice da B3 aí teve uma alta de 1,28% a 107 mil 381 pontos, com o volume financeiro negociado pouco mais de 18 bilhões de reais. Já o dólar comercial, como eu disse aí, registrou perca de 1,33%, sendo fechada a R$4,07 na compra e R$4,07 também na venda, com uma pequena variaçãozinha e também a R$4,07 com uma variação mínima aí no dólar futuro. Então, o câmbio desacelerou menos que o esperado, né? Mas mesmo assim, corrobora apostas de mais cortes na Selic. E entre os indicadores, galera, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 ou IPCA 15 registrou um aumento de 0,09% na inflação agora em outubro, acima da expectativa mediana dos economistas no consenso Bloomberg, que projetava um crescimento de 0,03%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,69%, em 12 meses 2,72%, mais abaixo de 3,22% registrado nos últimos 12 meses. Em relatório, Morgan Stanley apontou que os preços de serviços diminuíram levemente em outubro, para 3,7%, contra 3,8% do mês anterior. E o núcleo da média da inflação também teve números mais baixos, desacelerando para 2,9%. E, galera, apesar do indicador acima do consenso, as medidas do núcleo ainda são benignas, tá? Porque o que deve manter a inflação longe de ser uma preocupação para o Banco Central é, de fato, que se a inflação se mantiver nesses níveis menores, pode provocar revisões para baixo nas projeções de taxas de juros em 4,25% no começo de 2020. Quem avaliou isso foi a própria equipe do banco. E no mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2021 avançou 9 pontos base a 4,54%, e o DI para janeiro de 2023 tem alta de 12 pontos a 5,53%. E agora eu queria saber de você, o que você achou dessa máxima histórica e que a Ibovespa rompeu? Fez sentido para você? As suas ações que você e os papéis que você está alocado subiram junto com a Bolsa ou derreteram aí no sentido contrário? Conta para mim aqui na descrição do vídeo, nos comentários, né? Eu quero saber um pouquinho de você. Para mim, os papéis foram muito excelentes, porque a maioria deles simplesmente subiu. Só alguns derivativos aí da Petrobras que tiveram uma pequena queda, mas nada que justifique aí o meu saldo de lucro barra prejuízo que eu estou tendo aí no dia de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então. E olha, mais uma vez ressaltando aqui para vocês, curta, compartilhe, favorite muito sempre todas as minhas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Um super beijo e até o próximo! Obrigado.